Estamos filmando a imagem daqui de fora, porque infelizmente tem maconheiros lá dentro, que agora é para isso que serve né, refúgio dos maconheiros. Mas está sendo filmado aqui de fora, porque se entrar lá eles pegam a gente. Vixe, parece que alguém me viu, deixa eu embora, deixa eu embora, deixa eu embora, deixa eu embora.